A gente continua aqui na delegacia de polícia acompanhando aí a ocorrência em relação à arma que foi encontrada pela polícia militar, na verdade uma espingarda de dois canos. Dona Helena é a mãe do Inter, o Inter que foi encontrado com essa arma de fogo aí. Como é que surgiu, dona Helena, essa espingarda na casa da senhora? Como é que se deu esse fato? A seguinte foi assim, a espingarda não estava na minha casa, estava na casa lá da minha irmã. Então como o meu menino está ajudando o meu cunhado de manchar a casa, então a minha irmã catava aquela sucata na rua. Aí ele achou aquilo aí brincando com aquela arma lá, com aquela espingarda. Tinha munição? Não, não tinha nada. Era um pedaço de um pau para um lado, um cano para o outro. Só que tinha isso. Aí o Arley, que ajudou a atina muito lá, que pegou ele com essa arma e trouxe ele para o presídio ali. Então ele foi preso pela posse de arma. É. Ele estaria vendendo isso? Ele foi para a rua para vender isso? Teve até informação que teve assalto ao supercar. Não, não teve. Ele é um menino trabalhador de roça, eu só vivo na roça. Eu fiquei aqui na Guari para cuidar da atina, vocês mesmo viram. Porque depois que a atina faleceu, aí eu falei para o meu menino, agora como a atina morreu, eu vou embora para a roça. O senhor não tem passagem pela polícia? Já vi com o delegado. Não, meu menino não tem passagem pela polícia, ele é um cara trabalhador, só que ele é assim, ele tem um problema assim de cabeça, Magrão. Então assim, para ele tomar um banho, eu tenho que falar para ele, ele tem um problema assim que ele tem de cabeça, ele tira a roupa até perto da mãe e do pai. Agora a família está aqui desorientada, que não sabe que caminho tomar agora para tirar o filho dessa enrascada. É, o que eu vou fazer? Para tirar ele. Doutor Gilmar de Souza, delegado de polícia plantonista aqui na 4ª Delegacia de Segurança Pública de Araguari. Doutor, como é que está essa situação dessa espingarda que foi pega com o Inter? Boa tarde a todos. A Polícia Militar em Patrulhamento Preventivo, ela se deparou com o conduzido, na qual em atitude suspeita tentou se evadir. A guarnição logrou êxito em abordar o suspeito, na qual foi localizado uma espingarda Calibre .38, na qual estava em sua posse. Foi feita a apreensão e a prisão em flagrante do conduzido, encaminhada até a delegacia de plantão. Foram ouvidos testemunhos e os policiais militares que participaram da operação, na qual constatou que realmente o suspeito estava portando uma arma de calibre permitido, porém de forma irregular, uma vez que ele não possui porte e muito menos registro da arma. Foi feita a perícia na arma, foi constatado pelo perito de plantão a eficiência da arma, ou seja, ela se mostra apta a realizar tiros, inclusive foram feitos disparos utilizando a mesma. Quer dizer que não era qualquer arma que estava ali naquele quintal, uma arma que se colocar munição poderia muito bem matar ou ferir alguém. Correto, tanto que no teste de eficiência o perito utiliza munição real, na qual foram feitos disparos.